A CIDADE NO BRASIL 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 A VACIL A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só o Paulo Henrique fazendo sucesso aqui na choperia Salão e Panorama. Paulo Henrique na tela do Panorama Notícias Festas. A noite chega e traz ao longo do seu olhar na lua do barato, ao que sua ser vai amar, e como você tem, você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser. Aí ó, população participando. Eu te espero, mas que eu tosar, quando todo mundo é seu lugar, você é meu destino. Aro, 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 meu destino. Assim vou eu, eu me mandou da graça, sigo meu destino. Olhos que assustaram em uma torcida de amor Coraça comigo Na mesma janela que eu tive batido E que eu fiquei chorando Caindo de amor em qualquer infinidade Estarei te esperando Estarei te esperando